O que é você, Guilherme? Se o povo tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. O povo somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Que não funciona. Para que o Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não dê logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro. O senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor. O senhor acredita nesse país. De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce. Essa palhaçada que a gente vê na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo. O dinheiro de você é contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada. Absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não for ter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros, outros, junto comigo, né? Não eu, marginal. Marginais, outros, junto comigo. Fico feliz. E aí E aí E aí E aí E aí